Quando um produto chama atenção na vitrine, você pode ter sido atraído pela beleza. Mas até você finalizar a compra, a empresa que está por trás tem de trabalhar diversas maneiras para conquistar você, consumidor. São ações que vão além simplesmente do tradicional comercial de 30 segundos da televisão ou do outdoor nas ruas, mas também ações em locais inusitados, locais que vão fora do ponto de venda, fora das práticas de supermercados. Então as marcas podem usar esses artifícios de chegar ao consumidor em pontos diferenciados, como no próprio meio da rua, uma ação numa praia, dentro de um elevador, no meio de um shopping center. Então essa conexão com a marca em lugares inesperados e justamente agregando esse valor que as marcas querem passar para o consumidor, acabam gerando uma experiência de uso, de conhecimento do produto, onde o consumidor não espera. E isso acaba gerando essa simpatia, esse valor que a marca proporciona. No nosso dia a dia vemos que existem empresas que tentam nos conquistar de alguma forma. E geralmente nos deixamos levar pelas mais criativas e que investem no bom atendimento. Às vezes você entra numa loja e você se sente até constrangida, quando a pessoa se aproxima de você e te indaga logo, tipo assim, é, o que você deseja? Você está procurando o quê? Eu acho que a princípio deve deixar a pessoa à vontade na loja e posteriormente, se a pessoa se dirigir ao vendedor, você está procurando alguma coisa e tal, aí que você se dirige. Mas de início eu acho que você deve deixar a pessoa um pouco à vontade. Cídia, que é garçonete há 15 anos, sabe bem o segredo para se conquistar o cliente. Uma simpatia, uma educação, ser prestativo, vai prestar bastante atenção, se está faltando, se o chope está secando, você vai lá e coloca outro ligeirinho, fazer amizade com os clientes para ele voltar novamente. Eu estou aqui há 15 anos e aí vem muita história e tudo. Tem um cliente que atende criança, adolescente, hoje já são casados, já são os pais, já traz os filhos para me atender também. No Piauí, a cada dois anos, uma pesquisa é realizada para identificar quais marcas, em diversos segmentos, são as mais lembradas pelo consumidor. O projeto Marcas Inesquecíveis acontece no próximo dia 19 de novembro, com cobertura da TV Antena 10. O projeto Marcas Inesquecíveis acontece no próximo dia 20 de novembro e do continente. O projeto Marcas Inesquecível keine planos. O projeto Marcas Inesquecível�. O projeto Marcas Inesquecível não é um finalzinho, na minha casa não é opção da sua Jakarta Baracá. Obrigado.